Um homicídio em Belo Oriente interrompeu o sossego dos moradores da região central da cidade na noite dessa quarta-feira. A vítima é um adolescente de 17 anos. O Marcos Lessa tá aqui de volta pra repercutir. Ô Marcos, me chama a atenção, não só aí você vai contar a ocorrência de um lugar específico, né, que é Belo Oriente, mas me chama a atenção os adolescentes sendo ceifados, né, ô Marcos? Pois é, Nico, triste isso, né, mais um jovem, né, mais um adolescente sendo executado. A vítima da vez é o Cauã Lopes, de 17 anos. Ele foi morto a tiros na região central de Belo Oriente na noite de ontem. Moradores acionaram a polícia militar, Nico, e disseram que ouviram disparos de armas de fogo por volta ali das 9, 9 e meia da noite, vindos da região central da cidade, nas proximidades da Praça Central, né, uma praça bem conhecida ali do município de Belo Oriente. Militares, então, foram até esse local, foram até esse endereço e encontraram o corpo desse adolescente caído no chão. Equipes de resgate também compareceram nas proximidades dessa praça, onde esse jovem foi encontrado e constataram que ele estava sem vida. E marcas, né, de disparos de armas de fogo foram encontrados no corpo desse jovem. A polícia, Nico, foi informada de que um carro passou, né, nas proximidades dessa praça, ali na região central de Belo Oriente, pouco depois que ouviram, que os moradores ouviram disparos de armas de fogo. Porém, no momento, não se pode confirmar, né, se o condutor desse carro estaria envolvido neste homicídio. E, portanto, a polícia ainda apura, né, as causas deste homicídio registrado ontem à noite em Belo Oriente. E, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia militar adiantou que esse jovem já é conhecido do meio policial pela prática de vários crimes no município de Belo Oriente. Nico, eu volto com você. É, é mais um, uma comprovação aí, né, dessa matança da juventude na nossa região, né. Ô terra que mata essa terra nossa, né. Meu Deus do céu. Ah, Nicoméde, mas costuma ter envolvimento. Aí, gente, aí eu não vou entrar nisso, né. Aí não, aí, negócio de envolvimento não é comigo, não, é. É, misericórdia. Obrigado, viu, Marcos. Marcos Lessa, paz para Belo Oriente, Marcos. Paz para Belo Oriente. Paz para Belo Oriente.